A City Habitat fez o encerramento do projeto Resposta Humanitária pós-inundação nos Estados-membros da CDAO, afetados pelas cheias e inundações em 2020. Um projeto que propôs prestar ajuda humanitária a mais de duas centenas de famílias diretamente afetadas. Gostaria de felicitar a City Habitat e todos os parceiros que participaram neste projeto em 2020 das inundações em Cabo Verde e que afetaram o povo cabo-verdiano. Estou feliz por constatar que as autoridades cabo-verdianas apresentaram suas preocupações à Comissão da CDAO, que decidiu assistir com este projeto, que tem como nome o Projeto da Ajuda Humanitária, financiado pela CDAO, com um montante de 169 milhões de dólares, 166 dos quais estão destinados à sua implementação e 33 mil destinados à monitorização do projeto. O principal parceiro desta iniciativa é o Ministério da Administração Interna, no caso concreto da Direção Nacional da Proteção Civil, e a City Habitat, a ONG, é responsável pela sua implementação. As metas estipuladas para a execução do projeto foram cumpridas na íntegra e foram contempladas 230 famílias afetadas, diz o presidente interino do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Este projeto foi financiado pela CDAO, no valor de 14 milhões de escuros cabo-verdianos, e este projeto resultou na situação de cheias de nações que abolou o Arquipélago de Cabo Verde, mais concretamente, os municípios do Sul da Ilha de Santiago. Nós, com este projeto, conseguimos abarcar 230 famílias, famílias que viviam condições de vulnerabilidade socioeconômica, e este projeto acabou por dar um apoio significativo sobretudo na questão de reabilitação das habitações dessas famílias que foram afetadas, também na intervenção de cestas básicas, e também foi possível apoiar 93 famílias com projetos geradores de rendimento. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros liderou o processo, e com a ajuda da City Habitat, que é um dos parceiros que tem uma vocação para a área social. E também contamos com o apoio das câmaras municipais dos três municípios, nomeadamente a Câmara da Praia, a Câmara da Ribeira Grande de Santiago, e também a Câmara de São Domingos, e, além disso, contamos com o apoio da Direção-Geral da Solidariedade Social. Num contexto de dificuldades extremas, a City Habitat conseguiu, segundo Jacinto Santos, fazer a educação financeira sendo rigorosa na aplicação do recurso para permitir que o dinheiro fosse melhor utilizado. Diz ter sido uma experiência boa por tratar-se de um projeto que reuniu várias valências e parcerias.